Ontem você viu aqui no Noticidade a história da troca do corpo de um homem, vítima da Covid-19. Ele morreu na Santa Casa de Sorocaba, quando a funerária foi retirar o corpo para o sepultamento, foi surpreendida, o corpo não estava mais lá. A gente continua falando dessa confusão, porque a família de uma mulher que sofreu embolia pulmonar enterrou o corpo errado. Quanta confusão, gente! A família de Eládia Martinez de Oliveira pôde finalmente velar e sepultar a idosa de 76 anos na tarde desta terça-feira em Sorocaba. A confusão começou de domingo para segunda-feira, quando a idosa faleceu na Santa Casa de Sorocaba. A família de Eládia pensou que havia sepultado a mulher aqui no cemitério Santo Antônio, na madrugada de segunda-feira. Mas o hospital entrou em contato, dizendo que o corpo dela ainda estava lá. Um dos netos de Eládia, Ives, diz que logo após a morte da avó, a Santa Casa garantiu que haveria velório, já que o óbito teria sido apontado como embolia pulmonar. Ela estava internada na ala Covid do hospital, por apresentar sintomas, mas os testes tinham dado negativo, segundo os familiares. Com o nosso espanto, a gente foi até a funerária e lá eles confirmaram que a minha avó era sintoma de Covid e que não ia ter velório. Foi uma coisa muito triste, porque a gente sempre quer ver lá um ente querido. A dor da família foi duplicada e evidenciada pelo choro do irmão gêmeo de Ives. Ivan lamentou a situação vivida em um momento já tão difícil. Uma mistura de sentimentos de luto, de perda de sofrimento, com indignação, porque a gente ia fazer todo esse processo para velar a nossa avó, enterrar, e não ser ela, uma outra pessoa que nem conhecemos. Essa história cruza com a da família do Noel. A nossa equipe de reportagem mostrou o drama dos parentes que não conseguiram enterrar o corpo do homem vítima da Covid-19. Eu vim para o hospital, eu e meus filhos e minhas irmãs, para fazer o reconhecimento do corpo. A gente fez o reconhecimento, né? Todo mundo sofrendo, porque ele era uma pessoa nova, tinha 51 anos, era super saudável. Como ele ia ser enterrado em Pilar do Sul, a gente contratou a funerária da cidade para estar vindo retirar o corpo. Para a surpresa de todo mundo, né? Quando a funerária chegou para retirar o corpo, o corpo não estava na Santa Casa. A Santa Casa de Sorocaba informou em nota que soube da confusão com surpresa e tristeza. Alegou que se uniu à família de Noel, acionou o jurídico, e em paralelo abriu uma sindicância para apurar eventuais enganos e possíveis responsáveis. O último capítulo dessa triste história ainda está em aberto. A esposa de Noel, Roberta, e toda a família aguardam a exumação do corpo do homem no cemitério Santo Antônio, para poderem finalmente dizer adeus em Pilar do Sul. Uma dor que a família da Hilaida compartilha. É um sentimento que não tem palavras. Não dá para realmente a gente querer explicar porque não dá. Que bagunça, né? A Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba mais uma vez lamentou o ocorrido e informou que as duas famílias já foram esclarecidas sobre o que aconteceu ontem. A entidade informa que trabalha para a resolução do problema, em conjunto com a funerária da cidade, com o jurídico do hospital e os advogados da família do Noel.